O Culinário em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita sensacional de pão de mandioca. Já fez? Não? Então você vai se surpreender porque é muito fácil, gente. É uma receita feita até no liquidificador. Olha que maciez, que fofurez que fica esse pão, ó. Cê pode fazer ele grandão assim, olha, na forma, ó. Ou você pode fazer ele pequenininho assim também, olha. Que é uma receita top das galáxias, meus amores, olha dentro. Tá chegando agora, muito prazer. Eu sou Luciana Mirirad e esse aqui é o canal Culinário em Casa. Já entra, se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa aquele gostei e vão pra receita que é maravilhosa. Gente, vocês vão amar fazer esse pão comigo. Vamos lá. Então vamos lá, no liquidificador nós vamos começar colocando uma xícara e meia de mandioca cozida e amassada. Uh. Essa mandioca vai dar um sabor e uma consistência diferenciada nesse pão. Gente, a receita, ó, é top, já clica no like aí pra ajudar a gente a levantar esse vídeo. Aqui vou colocar cem ml de óleo, cem ml, ui, ui, cem ml de óleo de soja, vasconcelos. Lu, pode usar manteiga ou óleo de coco no lugar? Pode. Se for manteiga, quatro colheres de sopa, tá? Dois ovos inteiros, clara e gema. Cento e cinquenta ml de leite morno. Bem morninho. Meia colher de sopa de sal, não muito cheia, tá? Mas raso um pouquinho. Três colheres de sopa de açúcar. Uma, duas, três. Até aqui, mamão com açúcar essa receita, né gente? Não tem, não tem erro. Se você fizer do jeitinho que a Lu tá ensinando aqui, você vai ver o pão sensacional que você vai ter aí na sua casa. Agora, aqui dentro a gente vai colocar um envelopinho, ó. De dez gramas de fermento biológico, tá? Fermento para pães. Lu, eu comprei um pacotão grandão. Como é que eu faço? Aí você coloca uma colher de sopa dessa aqui, ó, bem cheinha, tá? A gente vai bater só pra misturar os ingredientes. Bateu, virou um cremão bonitão. A gente vai colocar aqui na vasilha, ó. Uh, ficou dois pedacinhos, cês viram gente, mandioca? A gente tira, não tem problema nenhum, ó. Aqui a gente vai começar com meio quilo de farinha de trigo. Então, cê pega aí, ó, essa farinha que é a farinha vasconcelos sem fermento, meio quilo. A gente vai mexer até desgrudar da mão. Ops, até o ponto de começar a desgrudar pra gente mexer com a mão. Ó, gente, agora, agora é mão na massa. Aqui foram meio quilo de farinha, então você sempre faz assim, ó, separa um quilo, tá gente? Porque não, não, não corre o risco de, de falta farinha. Aí, o que que você vai fazer, ó, aqui tem umas duas ou três colherzinhas de sopa, eu ponho assim só pra, coloco um pouquinho pra lá, pra abrir a massa. Lu, se eu tiver com a massa nesse ponto aqui, ó, nesse aqui, que tá aqui e acabou a farinha, eu consigo fazer um pão, você consegue. É, chama pão de massa mole. Aí, que que você vai fazer? Você vai colocar numa forma ou na forma de bolo, aquela de buraco no meio, numa assadeira e vai esperar crescer do mesmo jeito, tá? Às vezes acontece, né? A gente acha que tem e não tem, então já tô passando essa dica pra vocês. É muito boa. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, gente, é o seguinte, eu quero fazer um sorteio aqui e eu quero a opinião de vocês, vocês escreverem aí. O que é mais útil pra vocês? É uma batedeira ou um liquidificador? Isso é boa, né, gente? Porque eu quero fazer um sorteio aqui pra vocês, mas eu quero saber o que vocês tão precisando, que vocês acham mais, mais útil aí na cozinha de vocês. Forma, é, de bolo, de pão, aquelas formas inglesas são difíceis de achar, né? Então, quero saber, tá? Comenta aí pra vocês me ajudar nesse sorteio. Sorteio aqui no YouTube, tá? Na verdade, não pode falar sorteio, né, gente? É promoção, né, Ju? Promoção. Prêmio. Prêmio, isso, pronto, prêmio. Quero, algo que é presentear vocês e eu quero saber o que vocês tão precisando. Olha, meus amores, embora seja uma massa de mandioca com mandioca, é muito leve. Cê pode ver, ó, o desmanchar dela aqui na, na na bancada, eita que tá engasgando hoje. Ó, então eu vou só misturar aqui, ó, por mais uns dois ou três minutinhos, só até que fique totalmente desgrudando da mão e a gente já vai modelar pra levar pra crescer. Olha aí, meus amores, tá vendo? A massa, ela tá desgrudando da mão, mas tá uma massa molinha, ó, tá vendo? É assim que ela tem que ficar pra que o pão fique macio. Se ela ficar uma massa bem farinhada, ela vai ficar uma massa seca também, tá? Então, agora eu vou dividir aqui, ó, vou fazer um pão na forma de bolo inglês, que é nessa aqui, ó, e vou fazer a os pãezinhos mais estilo bisnaguinha, tá? Então, vamos lá. Eu vou dividir em oito partes. Então, vamos lá, amor, agora nós vamos abrir, ó, a massa, mas eu não gosto de massa ressecada, como eu já falei pra vocês. Então, até aqui, o ponto da farinha tá ótimo. Aí, aqui, a gente vai, ó, dar uma, uh, uma, só uma pinceladinha, gente, com óleo assim, ó, só pra não grudar a massa, tá? Ó, e a gente vai abrir. Olha que massa sensacional. Gente, cês viram que caiu um pedacinho de mandioca? Eu não achei lenta não, viu? Na hora que tava batendo. Certo? Eu já amassei na hora que eu tava amassando. Ah, quanto tempo eu fico sovando essa massa? Lu, gente, essa massa, cê só vai sovar até ficar, ah, achei aqui aí, ó. Achei, tô falando dela e achei. Vai desgrudar, só até o ponto da massa desgrudada não, viu? Não é pra ficar sovando aí duas, três horas a massa, não, porque é um pão caseiro, então não precisa ativar tanto o glúten da farinha. olha aí, meus amores, agora você vem e enrola, ou pode enrolar de lá pra cá ou daqui pra lá, então vou daqui pra lá, ó, vou meio contrário essa minha fala aí, né? Aqui em cima, ó, cê vai bater pra ficar bem, bem lisinho. Cê aperta assim, ó, meus amores, pra sair o ar, cê tá vendo que ele já tá fermentando, então, ó, porque já vai crescer bem rapidinho esse pão. Aí eu vou fazer, sabe o que? Vou já fazer os risquinhos com uma faca pra dar uma modeladinha nele. Só que uma faquinha assim, ó. Vou fazer dos dois lados. Gente, deixa nos comentários também, sugestão de pães que vocês queiram aprender, que ela faz aqui pra vocês, tá? Esse aqui eu vou deixar aqui crescendo e a gente vai modelar o pequenininho também, assim, ó. Do mesmo jeito, eu não vou nem usar o rolo, ó. Abriu aqui, ó. Cê vem, ó, apertando. E aí, ó. Que gracinha. Aí a gente vai colocar aqui numa forma montada. Vou fazer isso com todos. Olha aí, meus amores, prontinho, modeladinho, eu também vou riscar esse aqui, tá? Eu vou riscar isso com a dilete, porque aquela faca minha não tá batizada não, tá? Muito ruim, ó. Tem gente que risca assim, ó, o pandi, aí faz um cortininho aqui, outro aqui. E aqui, ó, fiz um pequenininho, foi o que sobrou da massa. Agora a gente vai deixar crescer até dobrar de volume, tá? Dobrou de volume, nós vamos levar pra assar. Pordo pré-aquecido, temperatura de cento e oitenta graus por dez minutinhos, nós vamos levar esses pães de quinze a vinte e cinco minutos. Por quê? Porque depende de cada forno, tá bom? Então, já volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, tem que crescer assim até dobrar de volume, aí você vem e pincela um ovo. Lu, eu não gosto de ovo, não posso passar ovo, que que eu posso passar? Águinha com açúcar, leite com açúcar, tá? Só pra esse, essa pinceladinha aqui, gente, é só pra deixar douradinho. Outra coisa, não pode furar a massa, porque se furar, vai murchar e você vai ter que amassar e botar pra crescer de novo. Esse pão demorou mais de uma hora pra crescer, porque aqui não tá muito quente, tá? Então, vai variar aí, olha, eh, o tempo de crescimento, conforme a temperatura da sua cidade. Vou passando aqui, a gente já vai levar pra assar. Gente, delicadamente, cês viram que cresceu bastante, então tem que ser delicado. Lúcia, não quiser passar nada, tudo bem, não precisa passar nada, vai ficar bonito também. Ó, agora a gente vai levar pra assar. Já volto pra gente experimentar. Prontinho, meus amores, olha que lindos que eles ficaram, agora a gente vai desenformar. Ó, facinho pra soltar, eu esperei esfriar um pouquinho, senão a gente se queima toda, né? Seguro dar um ladinho assim, ó. Só você colocar a faca, ui? Igual os vídeos do Giovanni, ele sai com facilidade, não sai nada, né, Giovanni? Ó, eu sai aqui, só que eu tô aqui na pontinha, gente. Aí, ele sai com facilidade, a pessoa se matando aqui pra tirar. Olha, gente, ó, esse pão, deixa eu mostrar pra vocês a fofurinha dele, ó. Olha, gente, a fofurinha desse maravilhoso, vamos experimentar, vamos ver como aqui ficou por dentro? Hum, olha esse aqui, João. Olha esse pãozinho de mandioca, ó. Gente, isso aqui não sobra, viu? Cê pode fazer pra vender aí, olha, a vontade, cês viram que a gente gastou aqui três, três quilos. Tá vendo que a gente gastou aqui, olha, meio quilo de farinha de trigo e aproximadamente meia xícara, então, ó, receita que rende bem, que é top das galáxias, a gente ainda fez oito, nove pãezinhos, esse pequenininho aqui, ó, mostrar esse aqui também pra vocês, pra vocês verem a qualidade do produto, ó, ó, tá vendo? Olha, João. Muito bom, hein? Ó, gente, façam porque a receita, a receita é top, sensacional, faça pra vender também, ganha um bom dinheiro. A gente tem um curso aqui que a gente ensina a fazer e a vender, tá? É o Smart Delivery. Quer esse curso pra você? Chama a gente aqui no WhatsApp que o Giovanni manda esse curso pra você, tá bom? Isso, ó, vou experimentar, né? Tem que experimentar um pedacinho porque senão, gente, ah, a lombrica não deixa a gente quieta, ó, hum, 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 come purinho, hum, come purinho, meus amores, não precisa nem de manteiga, nem de requeijão, mas se você quiser uma receita de manteiga ou de requeijão, a gente vai deixar pra você aqui, olha, depois desse vídeo, tá bom? Então, agora eu vou mandar um super beijo pra minha prima, Márcia, Márcia Ferreira Prudente, lá de Maceió, que esteve com a gente aqui, comeu esse pão, gente, ela amou esse pão de paixão, falou que aprendeu pra fazer na casa dela, hein? Depois, Márcia, tira uma foto aí, marca a gente lá nos seus stories que a gente reposta aqui, tá bom? Um beijo pra você, prima, muito obrigada pelo carinho de sempre, você é uma pessoa muito iluminada, cheia de vida, que Deus te abençoe muito. Agora vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje é 1 João 5, 4, diz assim, olha, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque Deus, meus amores, Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo que é um requeijão cremoso, gente, feito só com um litro de leite que a receita é sensacional, tá bom? Não esquece de deixar aquele gostei aqui pra me ajudar e vamos pro próximo vídeo.